É o fim do caminho É o mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a briga, é o vão, festa da cumeira É a chuva chovendo É conversa ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a mastradeira Passarinho na mão Pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É um regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto o desgosto É um corpo sozinho É um estré É um pé É uma ponta É um ponto É um pimo É um gato É uma conta É um conto É um peixe, é um gesto É uma prata brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha, é o dia É o fim da pecada É a garrafa de cana O estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro enguiçado É a lama, é a lama É um passo É uma ponte É um saco É uma rama É um resto De mato Na luz Da manhã São as águas de março Fechando o verão E a promessa de vida No teu coração É uma cobra É um pau É João É José É um espinho Na mão É um corte No pé São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau É pedra É o fim Do caminho É um resto De topo É um pouco Sozinho É um passo É uma ponte É um saco É uma rama É um belo horizonte É uma febre de sã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É um Dead É um combines de espinho A água São as águas de março Fechando o verão E a promessa de vida No teu coração A CIDADE NO BRASIL